Olá, gente, boa noite. Com alegria enorme que a gente inicia o nosso terceiro encontro, a nossa terceira palestra do CELIM 2020.2. Então, nós faremos o protocolo de costume, quem já é inscrito, quem já participou no mês passado já conhece como é que é. A gente faz uma breve apresentação do CELIM, fala sobre as regras, apresenta o nosso convidado e aí a gente dá início, tá bom? Então, a gente vai fazer o nosso protocolo de costume e, de antemão, já agradeço demais a participação de todos vocês, se quiserem ir colocando as instituições aí no chat, tá? Sejam muito bem-vindos e vamos lá, vamos dar início à nossa terceira palestra do CELIM desse semestre 2020.2. Bom, vamos a uma breve apresentação do CELIM, né? Os Seminários Linguísticos, CELIM, é um projeto de extensão que é vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas, o DLV, da UFC, e existe há mais de três décadas e já se constitui em uma ação tradicional e reconhecida pela comunidade acadêmica da UFC. Desde a sua fundação, ele vem cumprindo a sua função, que é proporcionar uma divulgação, a divulgação científica de pesquisas no campo da linguística e da linguística aplicada, de contribuir para a formação continuada de professores do ensino médio e do magistério superior, e promover o intercâmbio de ideias entre pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação em letras e linguística, e professores de língua portuguesa interessados em questões de linguagem. O formato do CELIM originalmente é presencial, mas desde o início desse ano de 2020, nós estamos testando esse formato online. No semestre passado, a gente fez uma experiência piloto, usando a plataforma do Google Meet, e a gente teve a satisfação enorme de ampliar o público, né? E construir um diálogo interessante com muitas instituições do Brasil e até mesmo do exterior. Nesse semestre, a gente aderiu a esse formato das transmissões ao vivo, as famosas lives, né? E o interesse é ampliar ainda mais o acesso de todos ao CELIM, ampliar as nossas trocas e o nosso diálogo. Nesse semestre, a gente está debatendo a temática geral, conceitos fundamentais da linguística, um mergulho no domínio conceitual e analítico das ciências da linguagem. O nosso grande objetivo é fazer um apanhado dos conceitos basilares da ciência linguística e atualizar a discussão sobre a natureza e o funcionamento da linguagem, segundo diferentes propostas e abordagens. Então, a gente quer fazer um passeio pelos diferentes parâmetros de estudo do fenômeno linguístico e contribuir para a divulgação das teorias linguísticas e das pesquisas, da pesquisa científica na nossa área. Sejam todos muito bem-vindos e vamos àqueles esclarecimentos sobre as regras do evento. Por favor, gente, vamos ficar bem atentos às regras do evento, tá bom? Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão no YouTube. É um prazer estar aqui novamente com a Maria Clara e é um prazer estar agora com o professor Edvaldo e com o Davi, que está aqui nos bastidores. Eu vou passar, no primeiro momento, para as regras e, em seguida, eu faço a apresentação do professor Edvaldo. Então, antes de a gente dar prosseguimento a esse nosso terceiro encontro, eu vou retomar algumas regras que a gente já tem falado, mas que, vez ou outra, fica alguma coisa assim, meio nebulosa, principalmente em relação aos certificados e à frequência. Então, são as seguintes. As inscrições, elas já encerraram. A gente, esse semestre, fez inscrição somente uma única vez para o semestre inteiro e aí a gente encerrou na semana retrasada, no segundo encontro, referente ao segundo encontro. Os certificados, também diferente do semestre passado, a gente, talvez, vai emitir um único certificado de 20 horas de atividades e aí, esse certificado, ele vai ser emitido somente ao final do ciclo. Ou seja, quando a gente encerrar os nossos 10 encontros, aí, sim, a gente vai organizar a frequência e vai emitir os certificados e enviar por e-mail. Então, para que vocês tenham esses certificados, é importante que vocês participem de 75%, tenham 75% de frequência relativo a esses 10 encontros, o que dá, aí, aproximadamente 8 palestras das 10 a serem realizadas. Então, nós estamos na terceira. Quem tiver aí, já, quem não tiver assinado a frequência dos dois primeiros, tome aí, tome cuidado e acompanhe direitinho a sua presença relativa aos próximos encontros, contabilizando esse. Fiquem ligados. Quanto à frequência, para registrar a frequência de vocês, é importante que vocês acessem o formulário de frequência, não é aquele formulário de inscrição. O formulário de frequência, ele está na descrição desse vídeo, Então, o link, ele já está disponível, não está acessível ainda. A gente vai liberar o acesso após a fala do professor Edvaldo, e ele fica disponível até o final desse encontro. Então, ao longo das perguntas, ao longo do debate que a gente vai ter, o formulário vai estar disponível para o preenchimento da frequência. Então, tomem cuidado para isso, para acessar o link, para preencher corretamente os dados, observem também os nomes, a grafia dos nomes de vocês, já que a gente não vai ter um outro momento para fazer essa correção. E aí, ela tem, a liberação do link é feita num momento específico, que é esse momento após a fala do palestrante. Então, estou repetindo, porque geralmente é uma dúvida bastante comum essa acerca da computação da frequência. Então, cuidado, prestem atenção nisso. A plataforma, como vocês já viram, a gente agora está aqui, super moderno, fazendo live no YouTube, estávamos no Meet, e agora passamos para esse novo formato. As perguntas, como de costume, a gente abre um espaço para fazer as perguntas, e para ter essa interação mediada por nós, entre o público e o nosso palestrante. Então, podem fazer as perguntas pelo chat, que ao final da fala do professor Edvaldo, a gente vai organizar as perguntas e vai realizá-las. Solicitamos que tenha um pouco de bom senso no uso do chat, já que é um espaço de troca e de interação, mas isso eu acho que tem que correr tranquilo, a gente chama atenção só para não perder, para não perder esse uso bem sinalizado. O tempo da fala do palestrante, ele é de 50 minutos a uma hora, e após esse momento a gente passa para o debate, que aí deve levar em torno de uns 30 minutos. Então, por volta mais ou menos lá de 7, 7 e 10, talvez a gente passe para esse segundo momento, e de novo, mais uma vez, é o momento em que a gente vai liberar o link de frequência. Às vezes vocês chegam e perguntam, mas o link não está funcionando, não está funcionando. Só é liberado nesse momento. Então, eu espero que todos tenham uma ótima palestra, eu vou então passar para a apresentação e para a acolhida do nosso querido convidado. É com a imensa satisfação que nós acolhemos nosso palestrante de hoje para proferir a palestra da pragmática à sintaxe, a constituição da gramática. Nós contamos hoje com a presença muitíssima especial do professor doutor Edvaldo Balduino Bispo, da UFRN. Professor Edvaldo é professor associado do Departamento de Letras da UFRN e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, do qual foi coordenador entre 2015 e 2019. Coordenou o GT Descrição do Português da ANPOL 2016 a 2018 e é pesquisador do grupo Discurso e Gramática, em que seus temas de interesse voltam-se à morfos sintaxe do português, notadamente relacionados a adjetivos, orações relativas e estrutura argumental e ao ensino da língua portuguesa. É também co-organizador de livros e autor de vários capítulos e artigos científicos relacionados a esses temas. Então, a gente já agradece antecipadamente, professor, a sua disponibilidade e a sua gentileza de estar aqui conosco nesta noite. Então, eu passo a palavra agora para o professor Edvaldo. Boa noite a todos e todas que acompanham essa atividade. Se eu me confio em Camila, se está ok, o áudio. Tudo certo. Então, boa noite mais uma vez a todas e todos que acompanham essa atividade de extensão, como a Camila falou, vinculada ao departamento de letras vernáculas da Universidade Federal de Ceará. Nosso agradecimento iniciais às professoras Maria Clara, Cavalcante e Camila Souza pelo convite e pelo suporte e ao bolsista de extensão Davi Bessa. E a todas e todos os demais envolvidos direta ou indiretamente nesse evento. Claro, né? Eu não poderia deixar aqueles que nos acompanham, que assistem a essa fala. coube a mim trazer uma discussão no âmbito do plano da sintaxe. Davi, você pode preparar, por favor? Minha fala, então, intitula-se, como já foi anunciado, da pragmática à sintaxe, a constituição da gramática. Como vocês acompanharão ao longo da exposição, a perspectiva que trago sustenta, justifica o título proposto. Considerando o tema que me foi proposto, inicio com a indagação o que é a sintaxe. Trago, como possíveis respostas, a caracterização, definição encontrada em algumas obras sobre o assunto. Assim, vemos em Lyons, 82, que a sintaxe especifica como os lexemas se combinam uns com os outros em determinadas construções. Ou, que a sintaxe compreende o estudo da estruturação interna da frase, conforme Perini. Disciplina da linguística que estuda como combinamos palavras para formar sintagmas e como combinamos sintagmas para formar sentenças, como encontramos no novo manual de sintaxe de Carlos Mioto, Maria Cristina Silva e Ruth Lopes. A sintaxe estuda o emprego das classes de palavras e as relações de regência, concordância e colocação que elas mantêm entre si na estruturação das orações e as relações que se estabelecem entre as orações do período. Está na gramática da língua portuguesa padrão da Minha Ui. A sintaxe é a área da linguística que investiga como as palavras são organizadas de modo a formar frases em uma língua natural, nos dizem Kennedy e Otero, para conhecer sintaxe. A Rosane Berlink e outros autores nos lembram que o termo sintaxe é oriundo do vocábulo de origem grega, sintaxes, que significa ordem, disposição. Esse termo, tradicionalmente, refere-se ao plano da gramática que trata da estrutura interna da sentença, considerando as regras de hierarquia, combinação e funções de seus constituintes, bem como das relações inter-sentenciais como a Otero pontuam Silva e Bispo. A sintaxe é vista, fechando apenas um pequeno apanhado de caracterização nas palavras da Maria Helena de Moura Neves, a sintaxe é vista como a codificação de dois domínios funcionais distintos, a semântica proposicional e a pragmática discursiva. Pelas definições, ou caracterizações apresentadas, podemos ver que há um consenso quanto ao que seja a sintaxe, ou pelo menos quanto ao campo de atuação, envolvendo a combinação de elementos para formar unidades maiores, sintagmas, orações, períodos, e a relação entre essas unidades. A particularidade a que me aterei nesta apresentação diz respeito à relação da sintaxe, perdoe-me, com outros planos, especialmente a semântica e a pragmática. Por favor, David. Então, a abordagem que eu trago aqui é a de Cunha funcionalista, com a qual trabalho. Dois marcos nos estudos sintáticos funcionalistas são o texto The Origins of Syntax in Discourse, A Case Study of Talk Pissing Relatives, da Jillian Sankoff e Penelope Brown, publicado em setembro de 76, e o texto From Discourse to Syntax, Grammar as a Processing Strategy, do Givon, 79. No primeiro deles, as autoras fornecem evidências de motivações expressivas geradoras de estruturas sintáticas, no caso, as orações relativas. A estrutura sintática é vista pelas autoras como um componente derivado do discurso. No segundo texto, sob influência das descobertas de Sankoff e Brown, Taume Givon, por meio de pesquisas com base em dados de línguas em situação real de uso, apresenta uma investigação que relaciona discurso e sintática. e conclui que a sintaxe das línguas humanas existe em razão de funções que a estrutura desempenha. Nessa direção, a sintaxe não seria uma entidade autônoma, mas estreitamente relacionada a e dependente da semântica e da pragmática. Conforme encontramos em Simon Dick, 78, a gramática é a moldura dentro da qual a semântica e a sintaxe devem ser estudadas. A semântica é dependente da pragmática e as prioridades vão da pragmática à sintaxe via semântica. Assim, tomadas em uma perspectiva hierárquica, teríamos a pragmática, a semântica e a sintaxe. Por favor, Davi. Peço desculpas, acho que a câmera aqui está querendo me ocultar, mas espero que esteja tudo ok com o áudio. Assim é que, por exemplo, intenções do conhecimento partilhado, inferências vinculadas a eventos comunicativos em que se engajam os humanos, semantizam-se, ou seja, adquirem determinados significados e são codificados em padrões sintáticos, os quais se constituem via rotinização, ritualização de usos linguísticos. Nos capítulos dois, segundo e quinto de sua obra seminal On Understanding Grammar, Guivon, 79, Guivon discute as bases discursivas, na verdade eu diria pragmáticas, da sintaxe. Tomando por note o estatuto privilegiado de um tipo de cláusula, a saber, a oração principal declarativa afirmativa, ativa, como padrão básico, neutro, com referência ao qual todos os outros tipos sintáticos podem ser descritos, Guivon chama a atenção para a necessidade de se investigarem as razões que estão por trás desse estatuto, compartilhado há muito por filólogos, filósofos e gramáticos. O autor assenta a explicação para esse estatuto na noção de pressuposição discursiva, ou seja, o seu grau de background pressuposicional no qual a cláusula é utilizada. Guivon toma a pressuposição como fenômeno pragmático, isto é, definido em termos de hipóteses que o falante assume sobre o que o ouvinte aceita sem problemas. A informação pressuposta constitui informação dada conhecida. Por favor, Davi. Com respeito a esse critério, a pressuposição discursiva, no caso, segundo o discurso de Guivon, a oração principal declarativa afirmativa ativa apresenta complexidade pressuposicional mais baixa no discurso quando comparada a todos os outros tipos interrogativa, imperativa, negativa, encaixada, etc. Uma oração negativa como as crianças não devem frequentar as escolas nesse momento, por exemplo, apresenta um grau de pressuposicionalidade maior que a contraparte afirmativa. As crianças devem frequentar a escola, uma vez que implica ou pressupõe a afirmação que eu acabei de dizer de que as crianças devem frequentar as escolas. Por favor, Davi. Valendo-se de diversas categorias sintáticas, a exemplo de orações relativas, clivadas, orações passivas, interrogativas, construções de mudança de tópico, entre outras, Guivon discute as pressuposições discursivas das construções sintáticas. Ao fazer isso, aponta por que a sintaxe não pode ser explicada ou compreendida sem referência a seu uso na comunicação. As propriedades formais ou estruturais da sintaxe são tomadas, conforme o autor, como emanando das propriedades do discurso humano. Guivon mostra reflexos da marcação discursiva na codificação sintática. Ainda na mesma esteira das bases discursivas da sintaxe, Guivon problematiza, no capítulo quinto da mesma obra, se a sintaxe existe independentemente do discurso. Contrasta dois posicionamentos ideológicos e distintos, o gerativista com a defesa da autonomia do nível sintático e o da não existência da sintaxe, defendido por Érica Garcia em sua obra Discourse Without Syntax, de 1977. Segundo a autora, as línguas humanas podem ser descritas exaustivamente com referência a princípios comunicativos que subjazem a estrutura do discurso. Guivon assume uma posição de retirada tática, nas palavras dele, dessa posição extremada da Érica Garcia. Estabelece que a sintaxe é uma entidade dependente, funcionalmente motivada, cujas propriedades formais refletem em grande medida as propriedades dos parâmetros explanatórios que motivam seu surgimento. Por favor, Davi. O autor assenta seu posicionamento em dados de língua em uso, envolvendo fenômenos vários, como a sintatização de tópico em sujeito, passagem de cláusulas de tópico a orações relativas, mudança da paratácia, subordinação, entre outros, e isso considerando diferentes línguas, os quais ele agrupa em quatro processos, diacrônicos, que são os de sintatização, hoje de ordem ontogenética, quando ele contrasta linguagem infantil versus linguagem adulta, pidins e crioulos, que implica a passagem da não gramática para gramática, e registro, considerando o discurso, uma gradiência desde o discurso informal não planejado para o discurso formal planejado. De forma resumida, Guivon apresenta evidências de base sincrônica e diacrônica em favor da defesa de que a constituição da gramática revela a trajetória do discurso a sintaxe, ou seja, vai do modo pragmático para o modo sintático. Por favor, David. E destaca que essa trajetória envolve perdas e ganhos. Por um lado, o modo pragmático é analítico e lento, daí menos econômico. Por outro lado, ele tem alto grau de fidelidade comunicativa, uma correlação um a um entre código e mensagem. O modo sintático, por sua vez, é mais econômico, envolve automatização de processamento, ganha-se, portanto, em economia, entretanto, perde em resolução, já que na sintaxe, a correlação entre forma e conteúdo é tipicamente menor que 100%, ou seja, a perda comunicativa. Então, há um equilíbrio aí entre perdas e ganhos. O modo sintático, dessa forma, é usado somente quando outros parâmetros que governam a situação comunicativa, tornam possível compensar tal perda, ou seja, a gramática das línguas naturais está sujeita a pressões competidoras, conforme Reiman 1980-1985, ora atendendo a demandas de rapidez e economia, ora primando pela expressividade, clareza, de forma a garantir a eficiência comunicativa que é o fim maior. Estou só, peço desculpas aqui um segundo que eu vou tentar mais uma vez se a câmera volta a me exibir, acho que ela quer me esconder, não sei porquê, acho que deu certo agora, vamos torcer para que ela continue assim, Davi, por gentileza. Então, obrigado. As discussões e achados de Guivon aqui referidos representam a base da visão funcionalista sobre a gramática e, em particular, sobre a sintaxe. Os estudos acerca de fenômenos sintáticos sob esse viés teórico assentam-se na premissa de que a língua é um código a serviço da comunicação e, em decorrência, assumem que tais fenômenos refletem, em algum grau, diferentes valores e intenções comunicativas construídos no uso real da língua. Nas palavras de Naro e Votre, do Antônio Naro e do nosso querido Sebastião Votre, 89, a estrutura ou forma da língua é uma variável dependente resultante de regularidades das situações em que se fala. Com efeito, uma das ideias centrais da abordagem funcionalista é a de que as estruturas das línguas são fortemente determinadas por suas funções, sejam semântico-cognitivas ou discursivo-pragmáticas, conforme nos lembram, entre outros, Martelota, 2011, furtado da Cunha e Bispo, 2013. Para um funcionalista, pesquisar a sintaxe de uma língua implica compreender e descrever o valor funcional em termos comunicativos e de estrutura informacional, por exemplo, das diversas unidades estruturais existentes na gramática dessa língua. A ênfase está, portanto, na relação entre forma e função. Por favor, Davi. Sendo assim, podemos considerar como pontos cruciais da sintaxe funcional e do funcionalismo em geral os seguintes pontos. Primeiro, o entendimento de que a linguagem constitui um conjunto complexo de atividades comunicativas, cognitivas e culturais relacionadas a demais aspectos da psicologia humana e com base nesse entendimento importa estudar o que as pessoas comunicam, ou seja, que tipos de informação são codificadas linguisticamente e como elas fazem isso, como o conteúdo é codificado em termos de padrões gramaticais e, no nosso caso aqui, sintáticas. E segundo, que a gramática de uma língua é motivada pelas funções pertinentes à comunicação. Por favor. A motivação para os padrões linguísticos é a base do conhecido princípio da iconicidade. Vejamos esse seguinte exemplo ou a seguinte situação. Consideremos a representação de um evento do mundo real que envolva dois participantes, um agindo sobre o outro, como acontece em um. Um sargento da reserva da polícia militar quebrou o parabrisa de uma viatura da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Arapiraca e aí vem as circunstâncias. Então, nós temos um evento em que envolve dois participantes, no caso aí, e um, o sargento da polícia da reserva agindo sobre outro, no caso, sobre o parabrisa de uma viatura agindo, quebrando esse participante que é afetado. Nesse caso, uma cena do mundo envolvendo dois participantes, alguém agindo sobre algo, é codificada sintaticamente por meio de estrutura oracional com dois argumentos, sujeito, um sargento da reserva da polícia militar e um objeto, o parabrisa de uma viatura da superintendência e tal, Ok? Eis uma forma de assintar-se da oração refletir aspectos do conteúdo. Então, essa cena que envolve dois participantes é codificada por uma oração que apresenta dois argumentos. Gentileza, Davi. Temos aqui uma ilustração da função representacional da linguagem, como referida em Guivon 95 ou ideacional nos termos de Halliday, no sentido de que buscamos representar via linguagem, no caso da amostra anterior, uma estrutura sintática particular, uma oração transitiva, por meio dessa estrutura particular, representamos nossa percepção do mundo real, um indivíduo agindo sobre outro. outro exemplo de atuação do princípio de iconicidade na gramática da oração pode ser refletido na ordenação linear dos constituintes oracionais ou na proximidade entre eles. Assim, uma cena que representa alguém transferindo algo para outrem é codificada sintaticamente por meio de uma oração com a sequência sujeito verbo objeto direto objeto indireto conforme está ilustrado aí em dois na oração ele entregou 38 cigarros de maconha aos guardas. Nessa amostra a ordenação dos constituintes da oração há pouco referida por mim ele entregou 38 cigarros aos guardas 38 cigarros de maconha aos guardas reflete no plano sintático a correspondência com a cena descrita alguém ele sujeito transferindo entregou verbo de ação processo algo 38 cigarros de maconha objeto direto a terceiros aos guardas que é o objeto indireto por favor no âmbito do período complexo estava falando aí do reflexo da pragmática na sintaxe da sintaxe oracional mas no plano no âmbito do período complexo podemos também verificar a atuação da iconicidade consideremos aqui esse slogan de um serviço dos correios presente na imagem da imagem em três e três aí você está numerado ok? Então nós temos a propaganda aí sedex mandou chegou tá? A frase de efeito no caso mandou chegou constitui um período complexo há duas orações as quais são representadas apenas pelas formas verbais mandou e chegou esses verbos codificam eventos que conforme a pretensão do serviço anunciado ocorrem numa dada sequência cronológica né? diz respeito a postagem envio e entrega de alguma coisa assim a ordenação das orações do período refletem essa sequência primeiro você posta alguma coisa depois ela é entregue também é válido considerar que os eventos a que mandar e chegar remetem implicam em potencial três e dois participantes respectivamente quem envia a coisa enviada e o destinatário recipiente para o caso de mandar algo que chega e o destino a que se chega para o caso de chegar esses participantes contudo não são explicitados na estrutura sintática não aparecem aí sujeito e complementos de nenhum desses dois verbos tá? e isso se deve a fatores de ordem comunicativa pragmática assume-se que o público alvo da propaganda conhece o tipo de serviço prestado pelos correios entrega de bens mercadorias quaisquer que sejam também é levado em consideração o propósito de se veicular a informação de que independentemente de quem envia para quem envia e o que quer que envia a entrega se dará em curto período de tempo aliás a intenção de comunicar a ideia de rapidez na entrega é marcada sintaticamente pela proximidade entre as formas verbais mandou chegou vejam que essas formas estão bem próximas uma vez que os elementos os argumentos não foram codificados houve uma aproximação desses elementos no plano da codificação sintática tá? as quais as formas a proximidade entre essas formas as quais codificam respectivamente os eventos de postagem envio no caso de mandar e de entrega no caso de chegou e aí vemos a atuação do subprincípio da integração né segundo o qual aquilo que é mais próximo cognitivamente é codificado com mais aderência morfocintática com mais aproximação morfocintática assim a não explicitação dos argumentos das formas verbais em questão também concorre para esse propósito comunicativo de mostrar essa celeridade essa rapidez né esse curto período de tempo entre a postagem e a entrega por favor dali além da iconicidade outro princípio caro às investigações funcionalistas e em decorrência aos estudos de fenômenos sintáticos é a marcação ela é usada para explicar a complexidade de determinados padrões sintáticos tendo como referência o padrão neutro não marcado assim por exemplo cotejam-se a oração ativa e a passiva esta última inclusive foco da pesquisa da professora Angélica de Furtado da Cunha sua tese do treinamento e em 89 também um artigo de 94 tratando da motivação discursiva para o uso da passiva a ordenação sujeito verbo e verbo sujeito S, V ou V, S eu remeto ao texto clássico do Sebastião Vôtre e do Antônio Naro Mecanismos Funcionais do Uso da Língua a topicalização de complementos verbais e de adjuntos a anteposição de orações substantivas e de hipotáticas adverbiais por exemplo a marcação tem base eminentemente comunicativa e cognitiva refletida na codificação elementos comunicativamente ou seja discursivamente marcados demandam maior custo cognitivo em termos de demanda de atenção e tempo de elaboração e ou processamento e são codificados por estruturas sintáticas mais complexas mais extensas coordenação não neutra menos frequentes e assim por diante por favor Davi assim por exemplo considerando as formas de codificação da oração relativa ilustradas em quatro de A a C estudadas por bispo 2007 2009 2014 2018 entre outros podemos reconhecer a primeira delas presente em um crime que eu não me conformo como mais frequente no discurso espontâneo ou seja não marcada enquanto as demais são discursivamente marcadas a copiadora em 4C é um crime que eu não me conformo com ele um pouco mais que a 4B que é a padrão com que eu não me conformo certo e ela é mais marcada dado discursivamente dado a possível estigma social diretamente associada a essa marcação discursiva está o custo cognitivo pelo menos para a preposicionada padrão em 4B nos termos de bispo é um crime com que eu não me conformo em relação às demais a 4A cortadora e a 4C copiadora essa marcação discursiva cognitiva dessa 4B por exemplo é refletida na codificação sintática por meio do uso de elemento gramatical a preposição com no caso distanciado do elemento regente que é o verbo situação que envolve diversas operações sintáticas como o reconhecimento da moldura semântico sintática do verbo conformar-se o que implica a seleção de preposição entender que ele quer conformar-se com a seleção a identificação da preposição selecionada qual é a preposição a ser empregada e a posição que essa preposição ocupa na cadeia sintática no caso da relativa ela ocupa uma posição antecipada ela antecede o pronome relativo daí seu alto grau de marcação é cognitiva por favor é preciso destacar pelo menos duas questões acerca da marcação em primeiro lugar ela é mais recentemente pensada em termos não binários e dependente do contexto você já estava em Profit em 2001 já discutia isso também assim por exemplo um padrão sintático marcado em um contexto comunicativo pode ser não marcado em outro no caso da relativização referida e ilustrada no slide anterior a estratégia padrão preposicionada que eu chamo de RPP certo pode ser não marcada em contextos de uso altamente monitorado da língua como é o caso por exemplo de artigos científicos outra questão diz respeito ao fato de que o emprego de um dado padrão sintático marcado menos marcado ou não marcado revela uma demanda comunicativa e ou cognitiva desse modo o uso de uma estrutura passiva em vez de uma ativa pode refletir o propósito de promover o participante paciente cada passiva para uma posição de destaque uma espécie de saliência perceptual ao mesmo tempo em que se demove o participante agente que passa a receber menor saliência por favor Davi no caso de 5 a oração passiva e foi logo e foi demitido logo após a partida válida pela 30ª rodada no campeonato brasileiro atua discursivamente tanto na demoção do agente quanto na continuidade tópica a respeito veja-se a partida da Copa 94 observemos que o referente de Fábio Carrilho é tópico discursivo do trecho acompanhemos aí os períodos que compõem esse trecho que compõem esse trecho Fábio Carrilho deixou o comando do Corinthians neste domingo veja que ele é o sujeito depois ele continua o treinador ele é o tópico discursivo aí vem no segundo período treinador não resistiu a goleada de 4 a 1 para o Flamengo em jogo disputado no Maracanã no Rio de Janeiro e foi demitido então ele continua sendo o tópico discursivo o uso da passiva aí na última oração sublinhada atua com esses dois papéis tanto de demover o agente e nesse caso garantir a continuidade tópica então assim ela tem acaba tendo esse papel discursivo conforme falei ou seja ela tem o sujeito da terceira vem ele dito e numa oração passiva que permite como eu já falei desfocalizar o agente e manter a continuidade tópica por favor Guivon 95 distingue dois subtipos da função comunicativa a interpessoal relacionada a codificação dos aspectos atinentes à interação comunicativa e a textual referente à organização do fluxo da informação linguística para o processamento cognitivo da comunicação a função interpessoal está ligada a como interagimos com o nosso interlocutor por meio da linguagem verbal manifesta-se por exemplo por meio dos diferentes tipos gramaticais de orações declarativas interrogativas imperativas exclamativas que produzem diferentes efeitos de atos de fala e seus respectivos modos de interação entre os parceiros da comunicação tomemos como exemplo a pergunta aí em 6 você sabe onde fica a rua X feita por um turista perdido a um cidadão local lá em Fortaleza não precisa nem um turista eu mesmo perguntando algo desse tipo em Fortaleza nesse caso não se trata de uma pergunta que implica resposta do tipo sim ou não na realidade nem é bem uma pergunta mas um pedido de informação sobre a localização da rua por favor a função textual relaciona-se a maneira como organizamos o discurso em fluxo corrente do ponto de vista comunicativo essa maneira deve ser a melhor possível de modo que a interação seja otimizada e exitosa nessa direção as línguas naturais dispõem de recursos para organizar a comunicação de forma a tornar salientes determinados pedaços da informação a distribuição informacional na cláusula dá-se com base no fluxo de atenção conforme nos lembra de lancer o qual organiza o fluxo de informação conforme Schaefer 87 de modo que por exemplo elementos supostamente conhecidos pelo interlocutor ocupam uma posição inicial enquanto a informação nova ocorre mais à direita na cláusula é o que é ilustrado por exemplo com essa oração destacada em vermelho em 7 a festa segundo a corporação chamava-se open maconha então você tem a notícia aí e aí você tem a codificação no início da cláusula coloca para o início algo que é conhecido então a festa da informação conhecida porque no contexto nós temos o seguinte considerado as informações precedentes um jovem foi preso no sábado você tem uma informação de uma festa suspeita de oferecer esse galo de maconha durante a própria festa de aniversário então observe-se que nessa oração a festa o sintagma a festa constitui informação conhecida velha referida em períodos anteriores por meio dos termos festa de aniversário logo na segunda linha e pelo termo comemoração na terceira linha daí ocupar a primeira posição na cláusula está aí o primeiro elemento que aparece está mais à esquerda já em seguida depois da informação conhecida vem a informação nova que seria que é posta a informação sobre como a festa foi denominada foi chamada de open maconha informação que não havia aparecido em trecho precedente apresentadas pois não Davi apresentadas as premissas gerais em que se assenta a sintaxe de base funcionalista vejamos agora um exemplo de investigação de um fenômeno sintático particular sob essa vertente sob essa perspectiva teórica e aí eu peço por favor que Camila e Maria Clara me digam assim controlei o meu tempo tá então essa a partir de agora eu trago uma ilustração com o fenômeno um dos objetos de minhas pesquisas de um plano de trabalho em que eu investigo a relativa oração relativa sem antecedente introduzida por quem tá isso aí saiu publicado agora num artigo da Agra Guatá tá bom então trata-se nesse trabalho eu investigo o uso da oração relativa sem antecedente introduzida por quem em adagios populares a exemplo de quem casa quer casa quem desdenha quer comprar quem cala consente considerando suas formas de organização morfossintática padrões de estrutura argumental instanciados aspectos semânticos cognitivos e internacionais a ela relacionados então a pesquisa funcionalista e sintaxe funcionalista quer ver a relação entre a estrutura linguística e a função que ela desempenha no discurso o material empírico com que eu trabalhei foram sem adagios identificados no site de busca Google tá por favor pesquisas tipológicas como a de Kina no 85 revelam que a oração relativa pode ser classificada em dois tipos com base na existência de um nome domínio que seria o nosso antecedente certo seria o núcleo as que apresentam esse nome domínio expresso que são as nossas relativas com antecedente que ele chama de Headed Relatives ilustrada em oito né nós temos Olímpio sobre o dinheiro na cueca governo cria o sistema que permite desvio então que permite desvio nós temos uma oração que tem um antecedente que seria sistema sistema esse que retoma sistema ou as que não exibem esse nome domínio né que é esse esse Head Now em inglês ou o exibem dentro da relativa algumas línguas tem isso são chamadas relativas sem antecedente na literatura linguística em língua inglesa Headless Relatives como está destacado em nove quem viver verá então nós não temos um antecedente desse pronome quem por favor foram observados aspectos estruturais como a configuração morfossintática das orações conforme ilustrado nos adagios de dez a dezesseis então de dez a treze aí só para ilustrar alguns dos adagios com os quais trabalhamos né e aí a primeira parte feita essa parte estrutural de mapear a configuração estrutural então quem tudo quer tudo perde então esses coxês estão trazendo aí a estrutura morfossintática de cada uma das orações que compõem o adagio então em quem tudo quer tem quem objeto direto verbo transitivo direto e na segunda oração sujeito oracional que é a primeira oração mais objeto direto tudo e perde que é o VTD não vou ficar repetindo há tempo para tanto mas vocês acompanham isso por favor e vimos diferentes encontramos diferentes estruturas sintáticas diferentes configurações de estrutura argumental transitiva intransitiva ditransitiva seja na oração relativa introduzida por quem seja na oração matriz por favor e aí também outros casos só para ilustrar que houve várias estruturas identificadas esse VTD que é com verbo transitivo relativo lá com voz passiva também no caso de 15 quem com ferro será ferido ou essa outra que tem uma ditransitiva quem quer a sardinha assada chega ali e abraça certo? por favor Davi e aqui eu trago o resultado depois do apanhado de todas as configurações morfossintáticas dos 100 andages com os quais trabalhamos identificamos essa realidade esse oração seria a configuração o tipo de estrutura argumental da oração relativa porque ela sempre começa quem deslenha quer comprar então esse tipo de oração sempre inicia o período a oração matriz é a oração 2 então se vocês observarem pelos quantitativos há uma certa coincidência no tipo de estrutura argumental tanto da oração 1 em termos percentuais quanto da oração 2 não há exata equivalência que a oração 1 é a mesma que se combinou com a oração 2 mas aqui do total das 100 veja que a transitiva foi a mais recorrente tanto nas duas orações depois em transitiva só uma pequena mudança em relação a transitiva a partir da predicativa que até a transitiva relativa foi igual para as duas orações só para vocês terem uma ideia para dizer que uma pesquisa funcionalista também vê essa questão de frequência que é algo muito caro para chegarmos a determinadas conclusões por favor Davi em termos funcionais foram considerados fatores semânticos cognitivos e pragmáticos implicados nos usos das relativas alvo dessa pesquisa a propósito da semântica dos adagios e em particular das orações que os integram as duas tanto a relativa e trazendo por quem quanto a matriz observamos a existência de um contraponto entre o conteúdo da primeira relativa e o da segunda oração que é a oração matriz trata-se de um jogo de ideias entre as partes do adagio refletido também na expressão ou forma que nós podemos ver aí nessas ocorrências em 17 e 18 então quem tudo quer tudo perde em 17 e quem com ferro fere com ferro será ferido em 18 em 17 é possível observar que o conteúdo do adagio se assenta no jogo entre querer tudo e perder tudo constrói-se uma espécie de oposição entre as ideias codificadas por esses termos no sentido de que a primeira oração com o uso de querer conduz a perspectiva de obtenção de algo ao passo que na segunda indica-se a quebra dessa expectativa esse contraponto de conteúdo é espelhado na forma há um paralelismo entre as orações em que ocorre a sequência OD-VTD nas duas nessa ordem com a substituição de querer por perder usados em correlação em relação perdoem de oposição a oposição entre querer e perder já em 18 o contraponto se dá por meio de uma reversão de conteúdo e de forma revelando também o caráter icônico a informação veiculada pelo adagio refere-se a ideia de alguém prejudicar outra pessoa de uma dada maneira e posteriormente ser algo do mesmo mal causado e nas mesmas condições essa reversão no plano do conteúdo é espelhada na codificação das orações que compõem o adagio a primeira exibe estrutura ativa ao passo que a segunda se apresenta como construção passiva por favor também verificamos uma relação de causalidade entre a relativa e a oração matriz no sentido de que o conteúdo da primeira é normalmente tomado como causa ou condição do que é expresso na segunda oração sendo esta o efeito o resultado a consequência observemos aí 19 e 20 em que se destacam os adagios quem semeia o vento colhe a tempestade e quem não chora não ama em 19 podemos observar a relação causa e efeito entre as orações que integram o período quem semeia o vento colhe a tempestade sendo o conteúdo da relativa quem semeia o vento tomado como causa do que é expresso na oração matriz colhe a tempestade isso porque a semeadora plantio de dada semente vento no caso acarreta posterior colheita de frutos do que é semeado tempestade geralmente em maior proporção o adagio quem não chora não ama em 20 codifica também uma relação de causalidade estando subjacente a ele uma condição o choro apelo invocação requisito para amamentação alcance de dado objetivo no caso comentado pelo redator da postagem o apelo a amigos com invocação chamamento de atenção foi o que impulsionou a divulgação do show a ser realizado porque fala sobre isso o conteúdo da amostra a condicionalidade implicada pode ser facilmente percebida por meio da paráfrase se não chorar não consegue ou não vai mamar ok por gentileza a relação de causalidade nos adagios analisados está estreitamente relacionada a iconicidade particularmente quanto ao subprincípio da ordenação linear a disposição das orações que os constituem reflete a sequência cronológica em que os eventos por elas codificados ocorreram ou foram percebidos nessa direção por exemplo semear vento antecede colher tempestade chorar precede mamar e nesses outros aí 22 e 23 por exemplo quem com os cães se deita confuga se levanta deitar antecede levantar-se quem vai quem ao moinho vai enfarinhado sai primeiro precisa-se ir ao moinho para de lá sair enfarinhado tá então você tem acaba espelhando esse essa relação icônica por meio do princípio do subprincípio da ordenação a relação de causalidade nos adagios analisados tá obrigado tô finalizando faltam poucos slides aqui vou ver se eu a senhora desculpa tá tomando muito tempo a relação de causalidade dos adagios analisados está estreitamente relacionada à iconicidade particularmente quanto ao subprincípio da ordenação linear falei né a disposição das orações que os constituem reflete a sequência cronológica em que os eventos por elas codificados ocorreram foram percebidos como eu disse primeiro semeia depois se corre né isso mostra que com quantos provérbios representam formas relativamente cristalizadas os provérbios tem essa caracterização com significados não literais convencionalizados e geralmente caracterizados pela opacidade entre forma e conteúdo como nos mostram furtado da comibis do 2019 várias instâncias de adagios correlativas introduzidas por quem exibem iconicidade na relação forma-função por favor os sentidos connotativos carreados pelos provérbios ligam-se à atuação de processos cognitivos como projeções metafóricas e metonímicas de modo geral os sentidos desses elementos são metaforizados resultantes de operações cognitivas que implicam o mapeamento entre domínios conceituais há porém casos de mapeamentos entre ideias e o mesmo domínio vejamos aí 24 há um texto todo aí eu não vou poder ler mas tem um trecho aí quem não tem cão caça com gado depois você já vai lendo todo o trecho para ver em que contexto esse adagio foi empregado em 24 e 25 por favor pode passar para já visualizar em 25 que é quem vê cara não vê coração o sentido dos adagios em 24 e 25 não é literal mas metaforizado não se trata rigor de animais domésticos pode passar o próximo slide que eu acho que retoma o 24 pode passar pronto não se trata rigor de animais domésticos no caso de quem não tem cão caça com gato acho que é voltando o slide ou de partes do corpo humano como quem vê cara vê coração pode ficar aí por favor em 24 há uma associação entre cão se puder voltar acho que é só voltar uma associação entre cão animal tradicionalmente considerado propício a caça e condições favoráveis à realização de determinada tarefa por contraste relaciona-se gato animal não comumente propício a caça a condições não adequadas ao desenvolvimento de certa atividade podemos propor a metáfora conceitual condição adequada é animal de casa cão no caso um subtipo da metáfora a vida é uma luta guerra no caso em particular um novo nome novo para o PSDB apresentar como candidato à presidência da república em 2018 veja que eleição implica disputa embate confronto guerra portanto é associado a cão animal aliado do homem na perseguição à caça desse modo o nome novo representado metaforicamente por cão aliado de caça daria mais chances ao PSDB na disputa eleitoral a ausência de um candidato adequado porém leva a proposição de um nome que se aproxime dos anseios do partido representado no adagio por gato que simboliza o cenário não tão propício para essa disputa é oportuno destacar que essas operações cognitivas tem um pano de fundo sociocultural no sentido de implicar por exemplo o conhecimento compartilhado por falantes de uma comunidade linguística sobre a relação entre cães e gatos e sobre atividades de caça praticadas por humanos com auxílio de cães por favor o próximo na ocorrência em 25 são estabelecidas pelo menos duas relações primeiro entre fisionomia do indivíduo designada pelo termo cara parte externa e seu caráter aparente e segundo entre coração órgão interno e sentimentos índole caráter real de determinada pessoa com base no esquema imagético do container em que o corpo e ou suas partes são tomados como recipientes em relação aos quais algo pode estar dentro ou fora como sentimentos sensações ideias por exemplo é plausível inferir metáforas conceituais do tipo caráter aparente é compreensão física e caráter real é coração as quais parecem subjazer o adagio em questão que quem não vê cara não vê coração também aqui destacamos a base sociocultural da constituição dessas relações o que envolve por exemplo a atitude comum de as pessoas julgarem o caráter de outras pela aparência física ou pelo comportamento social por elas demonstrado e a não coincidência desse julgamento com a real índole dos indivíduos avaliados assim sendo nos dois casos dá-se o mapeamento de um domínio abstrato das relações humanas interpessoais envolvendo condições adequadas ou não para fazer tarefas em 24 e a percepção de estados de espírito ou de índole índole de congêneres no caso de 25 com base em um domínio mais ancorado na concretude o das experiências biofísicas como a atividade de caça em 24 e a referência a partes do corpo humano em 25 cabe observar que em 25 ocorre também um processo metonímico antes do metafórico numa relação parte toda aí né os termos cara parte externa e coração órgão interna são empregados para designar os próprios humanos por favor associados a essas operações cognitivas atuam processos sócio-interacionais a exemplo da inferência pragmática e da subjetividade e intersubjetividade conforme Trogate deixa em 2002 em 24 conforme foi dito pode passar aí por favor o sentido de quem não tem cão caça com gato não é literal no contexto uma declaração atribuída a Fernando Henrique Cardoso a ideia comunicada é a de que em não havendo o nome ideal adequado para candidato à presidência da república pelo PSDB deve-se recorrer ao nome mais próximo desse ideal esse conteúdo é codificado por meio do adagio referido que não tem cão caça com gato para fazer com que o interlocutor chegue a compreensão adequada o falante convida a engajar-se no jogo comunicativo a calcular o sentido pretendido por meio de pistas contextuais e contextuais deixadas o clima a disputa eleitoral a inexistência de um nome novo para o PSDB indicar como candidato à presidência a sugestão de indicar alguém que se aproxime desse ideal trata-se portanto de um processo de negociação de sentidos de forma que o interlocutor faça o entendimento esperado e no caso adequado do provérbio em questão para não fazer o entendimento ao pé da letra sei lá ou fazer outra leitura naturalmente esse processo implica a consideração do parceiro da interação em termos de conhecimento por ele partilhado do que ele supõe ser a intenção do falante de sua disposição em aceitar o convite para o engajamento no jogo comunicativo entre outros aspectos o locutor lança uma implicatura para que o centro locutor faça a inferência por favor chegando agora as considerações finais terminando por meio desta exposição destacamos que a perspectiva funcionalista entende a sintaxe como dependente da e determinada pela semântica e pragmática e contingenciada por processos cognitivos gerais a exemplo da categorização da memória memorização da capacidade de fazer inferência da analogização entre outros no caso do fenômeno sintático ilustrado as relativas introduzidas por quem as relativas sem antecedente a configuração mafossintática dessas orações que integram os adagios considerados relaciona-se como mostrei a questões semânticas contrapontos jogo de ideias entre as partes a questões interacionais como inferenciação pragmática subjetividade intersubjetividade e questões cognitivas como projeções metafóricas e metonímicas estudar a sintaxe sob o viés funcionalista implica desse modo considerar fatores estruturais semântico-cognitivos internacionais e culturais que de forma integrada concorrem para a constituição da gramática e falando em constituição da gramática finalizo com as palavras de nosso grande mestre Sebastião Routre extraídas do texto de apresentação da obra A Construção da Gramática por Ele Organizada No trecho Sebastião indica a acepção com que ele toma a expressão nominal que dá título ao livro afirmando que gramática abrange os recursos disponíveis na memória coletiva uns maleáveis e produtivos outros fixos como expressões cristalizadas quase como citações quer na forma de ditados quer de frases feitas que servem de moeda corrente para os negócios comunicativos e são esses negócios comunicativos e é a pragmática que define a língua a gramática de uma língua em particular a sintaxe muito obrigado pela atenção Algumas referências Obrigada professor Edvaldo a gente estava aqui nos bastidores se deliciando com a sua fala interagindo muito com o público através do chat queria agradecer imenso já vou aproveitar para dar uma informação que surgiu no chat o pessoal ficou muito interessado a palestra fica gravada fica sim depois que termina você já pode assistir novamente então vai estar lá no nosso canal do CELIN do YouTube e eu já vou aproveitar para usar na minha disciplina de frase com os meus alunos vou mandar eles assistirem a esse vídeo que está maravilhoso para fechar a nossa disciplina muito obrigada pela sua fala riquíssima foi muito bom acompanhar eu não vou tomar muito do tempo porque surgiu um debate muito interessante no chat a gente selecionou várias perguntas então eu e Camila aqui nos bastidores dividimos em perguntas sobre ensino e perguntas sobre aspectos teóricos sintáticos propriamente ditos a gente vai começar por perguntas sobre ensino antes eu queria só dizer para o pessoal que agora sim o link para registro de frequência está ativado então o link que já está lá na descrição do vídeo já está disponível a partir de agora vocês podem ir clicando para registrar a presença registrem agora a gente registra a presença durante a live então vamos começar o debate enquanto isso vocês vão correndo atrás do link para registrar a presença então vamos lá professor vou começar a destacar as perguntas tá então o Mr. L. B né que é um codinome aqui pergunta o seguinte professor Edivaldo como ensinar a gramática na educação básica através da sintaxe funcional quais são suas ideias sobre isso e no contexto de língua inglesa segue a mesma ideia então pergunta aí sobre ensino agradeço Maria Clara as suas palavras assim essa questão do ensino é uma questão muito cara para mim também inclusive estou tocando projeto agora sobre ensino mas entendo que é uma é um outro momento é uma outra requer uma outra fala muita coisa implicada para discutir ensino eu já tenho algumas publicações se alguém quiser consultar meu lá tem assim algumas coisas talvez não é um pouco incipientes outras já de aplicação já em sala de aula tenho textos publicados sobre isso textos de ordem um pouco teórica fazendo uma correlação entre perspectiva funcionalista e ensino de gramática do português em particular e tenho dois textos publicados já sobre já com atuação em sala com com intervenção pedagógica feita tal certo vocês podem ver isso no meu lado mas veja bem primeiro queria deixar claro que a perspectiva teórica funcionalista não foi pensada ela não foi desenvolvida voltada para ensino pelo menos não a vertente com a qual eu trabalho que é a vertente norte-americana o pessoal da sistêmica já tem uma tradição da sistêmica funcional com essa questão de ensino de língua certo a vertente funcionalista não tem então nós aqui no Brasil aqui temos feito uma correlação temos tentado discutir mostrar de que maneira pressupostos funcionalistas podem realmente que tem tem coincidência com o que os documentos de orientação curricular nacionais dizem sobre ensino de língua e em particular de gramática e esse pressuposto fazemos esse cotejo por isso que eu falei a gente tem uns dois textos aí de natureza meio teórica tentando fazer essa correlação há um texto meu que está gravado em 2014 com a Angélica e o professor Romerito a professora Mariângela tem um texto que é PCN a Luz de Funcionalismo Linguístico que saiu na Católica de Pelotas é um texto de 2007 esse nosso texto que eu publiquei com a Angélica é de 2014 então você pode encontrar alguma coisa já tem isso lá mas assim a teoria não foi pensada nisso nós é que estamos fazendo vendo pontos fazendo estamos fazendo interseções mas assim primeiro são dois pontos que eu vejo que são dois momentos um para um momento é ver isso do ponto de vista teórico assim ó tá estamos discutindo o que é que tem aqui que pontos de convergência há entre pressupostos da teoria e os documentos de orientação curricular temos isso e o segundo ponto é a questão da transposição didática que já há um caminho muito sinuoso entre reflexões teóricas sempre há desde a publicação do PCN há um caminho sinuoso entre repito reflexão teórica no âmbito da academia ou de que elabora determinados documentos de orientação curricular como o PCN como agora a BNCC a mais recente e a prática efetiva do professor nesse sentido como eu disse nós já temos também feito algumas iniciativas com orientações de dissertações de mestrado no meu caso e de tese de doutoramento então tenho pelo menos dois textos publicados com isso aí eu não teria condições de detalhar aqui por exemplo a infinidade de coisas que poderiam ser pensadas ou de temas para ser com uma perspectiva funcional que abordaria agora em linhas gerais é tomar língua em uso que é o foco do funcionalismo é você trabalhar exatamente com língua que alguém de carne e osso usa então com a fala ou seja o texto de fala de escrita do aluno ou que são publicados aí nos mais diversos meios meios impressos e virtuais que é só trabalhar com uso e a partir deles observar regularidades quer dizer o que é que efetivamente as pessoas estão empregando porque a gramática de uma língua para uma perspectiva funcional é aquilo que é regular então a gramática é aquilo que é mais comum que as pessoas utilizam não necessariamente coincide com determinadas formas que são que gozam de prestígio que chamam de das formas da variedade culta do português então se trabalhar a escola precisa trabalhar a variedade culta sim ela precisa e deve é papel dela mas ela precisa também partir daquilo que já é conhecido pelos alunos certo? em termos gramaticais do que é que eles usam e dizem olha existem outras possibilidades e vamos lá mostrar para os alunos as diferentes possibilidades e os valores que são associados àquelas diversas formas porque algumas formas como é que diz são abonadas elas recebem uma aprovação em determinados contextos de uso e outras não então é preciso mostrar isso eu não sei se eu consegui atender mas é porque é muita coisa tem ideias para ensinar então cada caso é um caso nós temos muito top muitos tópicos sobre o assunto mas a questão mesmo que eu digo é a partir do uso professor Edvaldo muito obrigada pela sua fala foi uma fala riquíssima um material riquíssimo que você preparou para trazer para a gente e aproveitando que você falou na variedade culta a próxima pergunta tenta fazer uma correlação entre a área do funcionalismo e da sociolinguística então a Juliana Porto Salles pergunta professor qual é a diferença entre o objeto de estudo do funcionalismo e da sociolinguística no tocante a sintaxe olha só tem muita coincidência viu muita aproximação entre as perspectivas teóricas mas veja bem o objetivo carro-chefe de uma pesquisa funcionalista é ver em que medida a função está determinando uma forma quer dizer de que maneira os usos contingenciam aquela estrutura a organização sintaxe porque aquela estrutura tem determinado a organização em alguma medida uma pesquisa da sócio e aí não vou falar com tanta precisão porque aqui é um funcionalista falando da sociolinguística então não vou estar muito mas o funcionalista é buscar as variantes trabalhar com as variantes você vê em que medida se uma variante por exemplo está se sobrepondo a outra se isso vai gerar uma possível mudança por exemplo quais são os fatores que vão condicionar e aí vai elencar aquele conjunto de fatores linguísticos e extra-linguísticos há muita há muita convergência na verdade entre esses viés teóricos mas o nosso carro o chefe diz o seguinte a estrutura dizer que a estrutura que a gramática da língua ela é derivada do discurso é derivada do uso esse aí é o cerne do funcionalismo maravilha professor muito obrigada eu vou seguir aqui com as perguntas eu só vou aproveitar o espaço para dar mais uma informação para o pessoal que eles fazem muitas perguntas práticas sobre as regras viu professor lá no chat e aí eu quero dar mais uma informação importante gente o Celinho tem palestra toda segunda-feira às 18 horas então daqui até dezembro a gente vai ter palestra toda segunda-feira às 18 horas exceto nos feriados então segunda passada não houve e quando tiver mais um feriado já não vai ter de novo mas em geral a frequência das palestras é essa segunda-feira às 18 horas desculpe aqui esse parêntese e vamos para a próxima pergunta então professor eu vou passar para a pergunta da Mariana Freire ela perguntou o seguinte professor quais outras abordagens teóricas dentro da linguística estão em destaque com relação aos estudos sintáticos aqui no Brasil né então o Samuel Machado fez uma pergunta parecida também porque ele disse por que é necessário trazer diversos olhares para a construção da oração então vamos destacar essa né que outras abordagens teóricas se destacam para o estudo da sintaxe estamos sem áudio professor não estou lhe ouvindo desculpe eu havia desligado me perdoe eu liga se perguntar se é um funcionário eu vou dizer qual é que se destaca eu vou dizer o funcionalismo né mas você tem a teoria gerativa durante muito muitos anos predominou e ainda tem nós temos ainda muitos grupos de muitos núcleos aí em universidades do Brasil afora com foco ainda na sintaxe gerativa você tem o gerativismo você tem pessoas que trabalham com com sintaxe também sob a olhada da sociolinguística variacionista então assim você tem pelo menos essas três atuando aí então você tem olhares distintos para o mesmo fenômeno tá sim porque cada teoria tem suas bases epistemológicas distintas tem suas premissas seus pressupostos variados então o ideal pensando não sei porque na pensando aqui num aluno de graduação que eu não sei se é o caso da pessoa que fez a pergunta e o ideal é que as pessoas tenham acesso a diferentes olhares sobre esses fenômenos não ficar apenas com uma perspectiva achando que apenas uma perspectiva daria conta de estudar determinado fenômeno tá e há uma outra parece né sim porque necessário sim porque a diversidade né porque assim primeiro que é uma questão de ciência mesmo como é que se faz ciência se entende ciência você não tem a verdade por meio de uma de uma vertente teórica né ela é ela é ela é uma verdade sob uma determinada perspectiva você tem as bases você tem uma coerência né do ponto de vista de de pressupostos teórico metodológicos né as premissas daquela teoria e como você vai fazer vai olhar para um determinado fenômeno à luz daquela teoria assim não é bem dizer respeito muito essa questão de olhar teórico não vai dizer assim ah quem investiga a sintaxe no seu bom olhar gerativo está fazendo errado não é isso agora claro eu assumo determinadas premissas que né sobre as quais para entender adequadamente a sintaxe é preciso considerar o contexto de uso é preciso levar em conta em primeiro lugar a pragmática e em segunda a semântica né não dá para entender sintaxe dissociada disso mas alguém vai pensar dizer não eu quero investigar a mesma coisa vou considerar apenas a intuição né do falante como alguns gerativistas fizeram mas é preciso ter realmente pegando essa parte ter essa um pouco de conhecimento da pluralidade de olhares pluralidade de visões a respeito e ver assim como é que cada perspectiva justifica né explica porque por exemplo como eu tentei fazer na minha fala era mostrar o meio de ocorrência de dados reais eu inventei aquelas frases aquelas frases estavam ali eu fui coletar em sites enfim para dizer olha só como é que um funcionalista vai encarar aquilo ali como é que ele vai olhar para aquele fenômeno como é que ele vai explicar para dizer olha a sintaxe vem de discurso como né e é por isso que eu tenho que recuperar também pesquisas né de tipologistas como no caso do Guivão uma vez que a gente tem essas diferentes orientações essas diferentes essas diferentes visões professor a Adriana Salles Barros ela pergunta sintaxe no funcionalismo americano e europeu tratam da sintaxe da mesma maneira o nós temos uma corrente lá europeia funcionalista que se destaca que é do do Rengeveld que são do Mackenzie e do Rengeveld que são discípulos do do Simon Dick todas as correntes funcionalistas recebem esse nome porque elas elas compartilham essa coisa de que aquilo que eu disse lá eu até citei o Dick na minha fala de que a pragmática é o contexto dentro do qual a semântica e a pragmática a semântica que a sintaxe deve ser estudada então é a pragmática que se conteste então isso é compartilhado por todas as vertentes funcionalistas agora cada uma delas tem o próprio nome de vertentes são ramos então por serem vertentes o que que as fazem serem vertentes elas têm algumas especificidades então assim o que que elas buscam elas têm metodologias específicas elas têm um aparato analítico distinto eles têm outras ferramentas para analisar determinados fenômenos então por exemplo a GDF que é a gramática discursiva e funcional a do Marquinhos de Ringeveld ela tem uma um viés muito formalista tem uma base nós trabalhamos com estrutura mas eles são mais tem uma formalização bem maior por exemplo que o funcionalismo norte-americano tá a sistêmico funcional também tem uma outra tem outro aparato metodológico para e outras categorias de análise para investigar fenômenos eles têm agora sim comungam o que comungam essa ideia de que claro semântica perdão pragmática governa a sintaxe por meio e aí nesse meio está a semântica isso é compartilhada que tem que considerar dados de uso não vai trabalhar com intuição com coisas inventadas mas cada uma tem sim suas especificidades não tem a mesma forma de trabalhar agora existem alguns princípios gerais que são compartilhados iconicidade por exemplo marcação é algo que é referido pelas diferentes vertentes funcionalistas muito obrigada professor então vamos passar para a próxima antes eu aproveito o espaço mais uma vez para dizer cliquem no link de frequência registrem a presença de vocês que a presença tem que ser registrada agora durante o momento da live tá bom fiquem atentos o link está disponível na descrição do vídeo tá vamos lá professor vamos passar para a próxima pergunta da Juliana foi novamente a Juliana Porto Salles ela perguntou o seguinte professor pode-se dizer que o funcionalismo entende que há uma sintaxe para comunicação oral e outra para a escrita ou ainda há tantas sintaxes diferentes quanto forem diferentes os usos da língua então a Juliana pergunta o professor mais uma vez não não estamos ouvindo tá sem áudio acho que o seu microfone está desligado isso tentei de novo ficou eu apertei aqui agora acho que foi né agora sim chegou aí tá desculpem mais uma vez tá cliquei aqui mas não havia conseguido liberar então assim eu tava dizendo raciocínio aqui me perdi que para o funcionalista a sintaxe decorre do discurso as condições de uso e essas condições vão envolver uma série de coisas né vão envolver a modalidade se é fala se é escrita a questão da relação entre os quem são os interlocutores toda aquela história deles grau de escolaridade a vivência de muitas experiências conhecimento partilhados o grau de proximidade ou de distanciamento entre os interlocutores se eles se conhecem ou não se você tem mais ou menos informações de fundo sobre esse interlocutor uma série de coisas claro que tudo isso vai contingenciar a organização da estrutura sintática tá eu não não me parece assim sintaxa tantas sintaxas não você tem você tem formas de codificação então as formas de expressão você tem padrões padrões sintáticos eu diria distintos que nós temos é uma variedade de padrões sintáticos não diria sintaxes distintos mas padrões sintáticos distintos que se dão em função de contingências do discurso do uso de questões pragmáticas de questões cognitivas tá então assim que contingência você tem determinada organização agora eu poderia pensar assim em sistemas linguísticos distintos né porque você pode ter sintaxe das línguas x línguas y então você tem como né os estudos tipológicos já mostraram né agruparam línguas em diferentes tipos então você pode ter diferentes sintaxes a depender das línguas também nesse sentido você pode falar possivelmente entendo eu dessa forma professor a próxima pergunta é mais específica no sentido de uma pergunta sobre o pronome quem já que você citou na sua apresentação o Francisco José ele pergunta quais são os parâmetros que podem ser utilizados para considerar as orações com o pronome quem como substantivas ou adjetivas só um segundo agora acho que eu consegui liberar o microfone olha só essa pergunta até difícil uma outra coisa cara ao funcionalismo e aí eu não discuti porque é tanta coisa para a gente dizer quando vai preparar uma fala assim é a ideia de que as categorias gramaticais as categorias de um modo geral sintáquicas morfológicas enfim elas não são estanques porque elas se organizam que se dispõem em um contínuo e às vezes os limites as fronteiras entre essas categorias não são tão discerníveis tão perceptíveis existem elementos que podem que ora pode se comportar como pertencendo a uma categoria ora como outra então é o caso do quem esse caso do quem se observar em gramáticas inclusive você vai alguns autores gramáticos vão dizer que não haveria nesse caso uma oração relativa não entrega o documento a quem não tem procuração então assim aí esse quem aí não entrega o a quem saiu uma oração substantiva é uma oração adjetiva né sem antecedente tal então assim não é isso é uma uma coisa uma coisa fronteiriça é uma questão fronteiriça então quando eu fiz esse trabalho com os adagios eu tomei como ponto de partida que eu estava tendo aí orações relativas certo que esse quem seria um pronome relativo tá agora há uma discussão eu tenho uma orientei uma dissertação da Aline Braga que defendeu em 2018 ela faz essa discussão ela trabalhou com as orações relativas sem antecedente as relativas relativas livres que é assim como está na literatura e muito tratada pelos gerativistas muito tratada essas relativas livres eles têm até lá os parâmetros para dizer o que consideram relativas livres e a Aline trabalhou com isso no mestrado e foi observar características dessas orações e observou como Francisco não é foi Francisco que perguntou e observou aspectos que poderiam situar hora situar essas orações que pareciam ser adjetivas substantivas perdoem porque elas poderiam assumir uma função em relação a outra oração poderia ser um sujeito da oração matriz poderia ser que no caso dos adagos quase todos eram sujeitos mas poderia ser um objeto indireto poderia ser objeto direto e assim por diante então assim esse elemento trabalha em favor essa característica em favor do caráter substantivo por outro lado o caráter fórico perdoem o caráter referencial da palavra quem é que trabalhava em favor de ele ser interpretado como pronome e se é pronome não teria como estar introduzindo uma oração substantiva então ela foi observando esses parâmetros você pode observar e aí eu posso se você olhar também do meu lado você vai ver as orientações que eu orientações concluídas você vê o título lá da dissertação da Aline eu posso até passar também para Maria Clara acho que Maria Clara falou que você é aluno dela acho que foi isso que eu vi aqui se não estou enganado para você ler que ela discute esse contínuo entre entre adjetiva e substantiva no caso das chamadas orações relativas mas estava tanto sim como adjetivas pelo fato desse elemento introduzir uma oração ele tem um caráter referencial ele aponta para um referente no mundo coisa que não que um pronome que uma construção integrante não faz que seria o elemento que introduz a oração substantiva agora estou esquecendo o nome maravilhoso professor só podemos lhe agradecer por essas falas riquíssimas tem um monte de perguntas ainda também agradecer a presença do Francisco José meu aluno da graduação dando trabalho aqui na live também ele só faz pergunta difícil é muito interessado eu vou querer a referência e com certeza ele vai acessar professor agradeço viu e pessoal quero encaixar mais uma informaçãozinha para quem perguntou aí está meio perdido estamos na terceira palestra das dez do semestre tá então esta é a terceira o terceiro encontro então fiquem ligados não percam porque tem que registrar a presença em no mínimo oito das dez para conseguir o certificado no final tá bom eu vou destacar mais uma perguntinha e depois a gente decide aqui no chat se a gente tem condição de continuar porque já está bem estendido o nosso horário eu vou destacar a pergunta da Flávia que ela pergunta o seguinte professor qual é sua posição quanto ao uso de linguagem considerada neutra como menines todes né e aí ela agradece obrigada então ela lança essa pergunta né esses esses usos tão atuais que a gente faz né o uso de um gênero neutro né tá bem aí num nível morfo sintático mas lança essa pergunta pra você professor isso ok está nesse meio campo nessa interface morfologia sintase olha só para o funcionalismo na língua é o uso né o que constitui a língua o que constitui a gramática de uma língua é o uso então esses usos aí menines todes por exemplo isso é isso ocorre em função de uma demanda que a sociedade tem né que a comunidade vem que o usuário da língua tem então se ele entende que dizer apenas meninos ou meninas não atende a pluralidade né a possibilidade de gênero de identidade de gênero enfim das comunidades dos falantes de parte dos falantes da língua você faz isso então esses elementos esses recursos utilizados entendeu eu acho que para para neutralização de gênero né eu acho que eu tive em uma disciplina que nós temos na graduação aqui na UFRN que é de pesquisa em estudos linguísticos eu tive uma aluna que trabalhou com isso dizendo que queria trabalhar com essa que daria fecha um projeto lá para disciplina mas daria uma boa dissertação de mestrado eu falei para ela porque você tem isso aqui quer dizer são recursos de que se vale então assim você se vale porque há uma necessidade uma demanda de uso mais uma vez saia a prova a meu ver isso é muito favorável ao que eu estava dizendo ao meu discurso aqui de que a pragmática governa a gramática então a coisa vai dar pragmática para sintaxe via semântica então você é uma necessidade do uso então nas interações humanas nas relações interpessoais humanos aqueles que são efetivamente os usuários da língua sentem uma necessidade de neutralizar em alguns contextos a questão do gênero então assim e aí como fazer isso e a língua e aí vai buscar elementos na língua para cumprir essa função se não há não há e aí vão valer esse dia algumas estratégias para dar conta disso então meninos vêm para isso o todos até porque os nomes que terminam em é e eles não têm não tem associação direta para masculino ou feminino por exemplo agora fui eu que estava aqui colocado no microfone bom professor Edvaldo a gente teve um momento muito rico de discussão então eu acho que agora tudo que a gente tem para fazer é agradecer a sua fala foi uma fala muito rica foi uma fala muito aprofundada foi um material muito bom que inclusive as pessoas estão aqui pedindo pela possibilidade de a gente disponibilizar esse material num momento posterior mas aí fica a cargo da sua autorização a gente só divulga o material que o palestrante autoriza essa divulgação então eu queria agradecer muito a sua presença estou muito feliz com você aqui amanhã a gente se encontra de novo queria agradecer a essa parceria que a gente está fazendo né Maria Clara desde o semestre passado estamos aí à frente do Selim agradecer ao Davi que está aqui escondido e agradecer a todo mundo que está com a gente pelo YouTube que está assistindo essa palestra que participou está aqui junto com a gente nessa discussão e aí lembrando e reforçando o que a Maria Clara já disse próxima segunda-feira estaremos aqui faremos o envio dessa vez por e-mail aguardem o recado do coração que a gente manda uma mensagenzinha dessa vez lembrando nosso encontro dia 26 de outubro às 18 horas e tudo que eu posso fazer agora é isso é agradecer muito obrigada antes de dar a palavra para Maria Clara desculpa Maria Clara nada antes de dar a palavra para o professor Edvaldo nossa estrela dessa noite que muito nos abrilhantou com sua fala eu só queria lembrar o pessoal que querendo conferir a programação completa do Selim basta nos redes sociais acompanhe o Instagram do Selim tem lá a programação completa próxima segunda-feira ainda estaremos discutindo sobre sintaxe com a professora Mariângela Rios de Oliveira então as palestras estão imperdíveis quem não conseguiu se inscrever para o ciclo de palestras as inscrições já encerraram porque a gente teve um número muito grande de inscrições mas participe mesmo assim e assistam os encontros estão muito ricos os palestrantes são incríveis então participem indiquem divulguem e fiquem de olho nas notificações para não perder nada professor eu só quero reforçar o agradecimento dizer que você você está me ajudando muito na finalização da minha disciplina de frase porque esse vídeo já vai direto para a minha turma para ajudar a fazer um fechamento foi fantástico foi um momento de muito aprendizado como todos os encontros do Selim agradeço demais a sua disponibilidade e como sempre a nossa equipe maravilhosa do Selim Davi Camila é uma alegria enorme estar aqui e a esse público também tão interessado cheio de perguntas desculpa não deu para fazer todas mas a fala do professor Edvaldo de uma certa forma recobriu todas as questões colocadas gratidão professor obrigada eu também igualmente agradeço imensamente a vocês a Camila que eu tinha contado primeiro via entre palavras e a você Maria Clara ao Davi pela cordialidade pelo convite a oportunidade de alguma medida de discutir compartilhar interagir com outras pessoas sobre aquilo que nós fazemos muito claro de trabalho até a Angélica diz assim a gente não agradece convite de trabalho mas assim é muito bom a gente está vivendo um momento muito atípico de trabalho de tudo de estudo de pesquisa e esse momento é bom você também abre espaço para mais pessoas acompanharem então quero agradecer imensamente a vocês o convite feito o suporte que vocês deram vocês duas agradecer também ao Davi e claro principalmente agradecer as pessoas que estão que acompanharam que assistiram que fizeram perguntas espero que tenha conseguido as perguntas que foram lidas aqui pela Maria Clara que eu tenha conseguido dar conta mas enfim tem meu e-mail lá no slide qualquer coisa a gente pode também conversar e eu vou mandar alguns textos para Maria Clara no caso acho que o que eu citei da Aline foi muito bom perguntas muito muito interessantes o seu aluno realmente faz a pergunta isso é bom isso estimula isso faz a gente pensar melhor questões quanto ao ensino eu fiquei lamentando para a primeira pergunta porque é um mundo é um universo discutir essa questão do ensino e hoje ela me é muito cara estou com um projeto pesquisa tocando um projeto de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte sobre ensino de gramática em perspectiva funcionalista então só tenho a agradecer foi muito legal para as desculpas por algum probleminha aqui da minha internet de até ter caído aqui a imagem mas espero que todos tenham ouvido com clareza aquilo que eu expulso muito obrigado obrigado a você professor então nessa fala a gente não pode acrescentar mais nada depois que a nossa estrela fala a gente encerra a última coisa que eu gostaria de dizer é que quem não registrou sua presença corra porque uns minutinhos após o término a gente já desativa o link então registrem a presença na palestra de hoje assim a gente encerra a nossa terceira palestra do CELIN desse semestre acompanhem nós ainda teremos outras sete tá bom gratidão até mais pessoal tchau tchau tchau